Estou aqui meus amigos para fazer uma pergunta para você. Você já pegou uma rola? Sim meu amigo, você já pegou uma rola na mão? Elas são lindas, pássaros bonitos e que voam pelos céus brasileiros. A rola, a rola gosta de viver em sociedade, fazer seus ninhos e voar tranquilamente. Também não sei se você sabe, a rola adora comer uma formiga. Os bichinhos do mato ela ataca e come todas elas. Elas adoram ficar em quintais. Você já pegou uma rola dessas na mão? Bom, o fato é que eu estou aqui para dizer para você que quando eu era criança, nós andávamos com estilingue atrás de rola para matar e para comer porque era uma delícia. É ainda até hoje. A gente pegava essas rolas, estilingava elas e levava para a mamãe fazer um fritinho. Gente, é puro osso, mas é uma delícia. Bom, mas eu estou aqui para perguntar para você. Você já pegou uma rola destas? Sim, senhor. E não precisa ficar pensando besteira, não. Eu estou falando da rola. Um passarinho comestível que todas as pessoas gostam porque a carne dela é uma delícia. Bom, gente, se você pode, pega uma rola dessa. Se você matar uma rolinha dessa, você come porque tem muito. Isso aí é praga no Brasil. A rola é uma praga que está aí. E elas fazem ninhos, trazem piores. Então, a gente se puder matar esse bichinho e comer, come. Se não puder, deixa o bichinho viver que é melhor até. Eu acho que o bom mesmo é não matar, não. Deixa elas quietas. Antigamente, a gente fazia isso. Matava e comia. Mas hoje não dá mais. Se inscrevam no canal e apertem as notificações.